Léo e Luli Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu Ó e ó, bravo e rabugento Ó e ó, empaco jumento Ó e ó, bravo e rabugento Ó e ó, empaco jumento Grou, 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 tranquila na sombra Grou, 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 descansa a pomba Grou, 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 tranquila na sombra Grou, 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 descansa a pomba Cri, 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 com muito estilo Cri, 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 cantar, olha lá o grilo Cri, 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 com muito estilo Cri, 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 cantar, olha lá o grilo Có, 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 fazendo gracinha Có, 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 sorria a galinha Có, 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 fazendo gracinha Có, 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 sorria a galinha Ic, 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 no meio do prato, Ic, 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 roqueijo o rato Ó e ó, bravo e rabugento, ó e ó, empaco jumento Ó e ó, bravo e rabugento, ó e ó, empaco jumento Grow, 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 tranquila na sombra, grow, 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 descansa a pomba Grow, 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 tranquila na sombra, grow, 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 descansa a pomba Cri, 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 com muito estilo, cri, 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 cantarola o grilo Cri, 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 com muito estilo, cri, 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 cantarola o grilo Co, 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 fazendo gracinha, co, 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 sorria a galinha Co, 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 fazendo gracinha, co, 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 sorria a galinha Ic, 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 no meio do prato, Ic, 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 roqueijo o rato Ic, 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 no meio do prato Ic, 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 raquejo o rato Léo e Luli querem brincar Na fazenda vão procurar Um bichinho que se escondeu Fez barulho e apareceu Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal